Receita de brigadeiro gourmet. É um sucesso de vendas. Bora lá aprender. Em uma panela você vai colocar 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%. Eu tô usando a marca Cical. Você pode usar a marca que preferir. Acrescente 2 leite condensado da sua preferência. Eu adicionei mais uma colher de sopa de e-chocolate, então no total foram 4 colheres de sopa. Mexa os ingredientes até ficar lisinho, sem bolhas de chocolate. Logo após, adicione 2 caixinhas de creme de leite. Essa receita é maravilhosa, o sabor é incrível. Faça, você não vai se arrepender. Agora é só mexer e ligar o fogo. Não pare de mexer. É perigoso queimar o fundo. Quando o brigadeiro já estiver fervendo, adicione chocolate em barra, só assim ele. Pode ser chamado de brigadeiro gourmet. Vou adicionar 80 gramas um pacotinho inteiro de chocolate da Nestlé ao leite. Você sabe que já deu o ponto quando ele desgrudar do fundo da panela e começará cair em blocos da colher. Vou usar essa forma de fazer brigadeiros. Antes de colocar o brigadeiro nele, eu passo um desmoldante para ser mais fácil na hora de tirar. Vou cobrir com plástico filme e levar o brigadeiro para o freezer. Depois de frio, vou retirar da forma e enrolar. Estou passando em vários confeitos, granulado, confete. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e me seguir. Aqui nós sempre temos receitas maravilhosas. Olha só que lindeza, amores! Essa receita rendeu mais de 60 docinhos, cada um com 20 gramas. O que vocês acharam? Coloquem aqui nos comentários e não se esqueça de fazer e me marcar no Instagram. Olha só que docinho mais lindo! Seja criativo, você vai arrasar! Um grande beijo no seu coração, fiquem com Deus e tchau tchau!